Seja bem-vindo ao Conexão Ciência. O convidado de hoje é Mário Mendiondo, coordenador-geral do CEMADEM, Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais. Obrigada pela presença, Mário. Obrigado, um prazer estar com vocês hoje. Vamos conversar sobre a gestão e as pesquisas na área de prevenção de riscos de desastres naturais. Fique conosco, o Conexão Ciência está no ar. Os desastres naturais ocasionaram nos últimos anos aqui no Brasil inúmeras mortes, perdas econômicas, destruição de moradias e de infraestrutura. O aumento e a intensidade dos desastres se devem principalmente às alterações no meio ambiente, que desequilibram os sistemas naturais, criando cada vez mais situações de vulnerabilidade. Mário, além de atuar no CEMADEM, você também que é professor de engenharia da Universidade de São Paulo, não é isso? Isso. Quais são os principais eventos que ocasionam os desastres naturais aqui no Brasil? Bom, fundamentalmente os processos deflagradores de riscos e também futuros desastres, conforme a atuação e o manejo, o preparo, estão ligados fundamentalmente às incidências de origem meteorológica, hidrológica, como chuvas intensas, que produzem alagamentos, enxurradas e também deslizamentos, movimentos de massas e também inundações posteriores, que afetam o número significativo de pessoas, de casas e infraestruturas. Obviamente, esses são os principais, mas também em função da variabilidade sazonal e também a ter cada vez mais extremos de origem meteorológica associado a possíveis variabilidades climáticas, nós temos também extremos conforme sequias, secas ou estiagens prolongadas, que afetam também aos setores produtivos em diversas partes do Brasil. Hoje, somente o Nordeste, não é a única regra onde acontecem os eventos de estiagens prolongadas. De fato, em 2015, é um ano muito especial onde essas estiagens estão impactando também nas regiões sudestes e outras regiões importantes do Brasil. O CEMADEM tem como missão trabalhar o monitoramento e o preparo e a qualificação de alertas são as regiões antecipadas para preparar a população de maneira de contrarrestar com medidas mitigadoras e de adaptação para que os impactos desses riscos transformados em extremos intensos não criem condições negativas sociais, econômicas e também para a infraestrutura e para o completo funcionamento dos serviços, tanto nas cidades como nas regiões periurbanas do país. E na prática, como é feito esse monitoramento e o alerta dos desastres? Fundamentalmente, o CEMADEM incorpora os elementos de ciência, tecnologia e inovação nesse monitoramento e os alertas qualificados. Até 2011, a forma como eram trabalhados os preparos e os alertas não tinham um viés fundamental baseado em ciência, tecnologia e inovação. O CEMADEM, ao ser criado, incorporou não somente a tecnologia e uma base observacional estendida em todo o território nacional, como também incorporou reconhecendo a natureza interdisciplinar para atender, para divulgar, para comunicar e para treinar a sociedade perante os desastres. Então, essas três linhas de ciência, tecnologia e inovação podem ser fundidas para fundamentos internacionais, interdisciplinares e fundamentamentos de inovação que até 2011 o Brasil não tinha como trabalhar de forma rápida em tempo real para prevenção e preparo da população e, sobretudo, para salvar vidas. Por isso, o envolvimento também de outras instituições, além do CEMADEM, é nessa área? Fundamental. No momento que o CEMADEM é criado e em 2012 temos a lei de proteção civil, a lei 12.608, que estrutura os fundamentos, os princípios e as linhas de ação, tanto do poder público como da sociedade civil organizada, inclusive da iniciativa privada, esses elementos fazem que o CEMADEM trabalhe mancomunado com outros parceiros na esfera federal e na esfera estadual e até municipal, desde defesas civis municipais, guardas municipais, bombeiros, defesas civis estaduais, institutos e centros estaduais de meteorologia que incorporam e criam a base de dados que o CEMADEM também utiliza, como também sua própria base observacional, como também os parceiros importantíssimos na esfera federal. Gostaria de mencionar, nesse caso, parceiros como a Agência Nacional de Águas, a ANA, o CENAD e a CPRM, como alguns dos principais parceiros, que formatam os protocolos e articulam para que essa ação do CEMADEM seja dentro de um ambiente mancomunado, integrado, para que esse alerta chegue rápido, entendido pela população e também possa ser apropriado pela sociedade para ter uma reação rápida e salvar essas vidas. E hoje, nós já temos resultados, estatísticas, de que depois da criação do CEMADEM e essa nova forma de trabalhar com os desastres naturais, houve uma diminuição, uma redução do número de mortes, de prejuízos sociais e econômicos? Esse número sempre é contestável, mas nós temos elementos direitos e indiretos que sustentam essa hipótese muito forte. Há exemplos muito claros e esses exemplos trazem a ilustração de como podia ser feito antes e depois. Um caso recente, meses atrás, soberam quase 400 milímetros em poucas horas em regiões do Espírito Santo e nós não tivemos mortes associadas a uma precipitação com intensidades muito fora do normal, que em situações anteriores, haveriam causado mortes seguras e também transtornos no trânsito e nas comunicações e na economia. Por que essas mortes não aconteceram? Porque houve todo um trabalho de alerta antecipado, um trabalho coordenado no CEMADEM com seus parceiros, nesse caso, CEMADEM e defesa civil estaduais e locais e municipais, que avisaram com o tempo para que as pessoas tivessem os elementos de preparo, de antenação, digamos assim, para não se expor a essas intensas chuvas e essas ameaças. Temos outros exemplos ligados em várias partes do Brasil, como inundações progressivas, na região amazônica, por exemplo, onde o CEMADEM sempre está atualizando os alertas, inclusive enviando pesquisadores e operadores para que consigam qualificar cada vez mais os alertas e esses alertas cheguem de uma maneira legível, entendida por uma população que muitas vezes tem diferentes graus de formação e precisam tomar medidas urgentes perante um desastre que é iminente. Nós estamos falando não de poucas famílias, estamos falando de milhares de famílias com diversas formações, diversos setores, movimentos nas comunidades que precisam ter uma comunicação muito clara. Na região nordeste, também, por exemplo, ligado mais às estiagens e secas prolongadas, o CEMADEM também incorpora elementos de comunicação, mas nesse caso, trabalhando em forma de prever e se antecipar, há, por exemplo, colapsos de safras de agricultura familiar. E nós sabemos que no nordeste nós temos muitas famílias em muitos municípios que dependem desse regime muito errático das precipitações e sabendo como esse progresso, essas previsões poderão acontecer, rapidamente o CEMADEM incorpora, primeiro, uma rede observacional, a rede observacional de atendimento para secas mais extensas no Brasil e na América Latina e no mundo, isso vai ser completado nesse ano de 2015, e também os elementos de comunicação e preparo para que essa população consiga resistir a esses possíveis efeitos adversos de secas prolongadas em diferentes partes, em diferentes municípios. É um trabalho de prevenção, então, né? É de prevenção, é de antecipação, mas tem que haver tecnologia, tem que haver trabalho interdisciplinar. Por quê? Nós precisamos tanto do meteorologista, do engenheiro, do hidrólogo, do geólogo, do cientista social, do comunicador, do jornalista. Precisamos também dos expertos em tecnologias de informação que preparem esse número de informações, dados incríveis em tempo real, que cheguem num formato para que o operador consiga ter elementos para a tomada de decisão em tempo real. Só para ter uma ideia de qual é o tamanho, só a rede observacional do CEMADEM, hoje, conta com mais de 3 mil sensores colocados em diferentes partes do Brasil. Desde pluviômetros, automáticos, trabalhando em tempo real, a cada 10 minutos, nós recebemos informações de diferentes partes do Brasil, radares meteorológicos, que são tecnologias importantes que o Brasil ainda não estava ocupando até recentemente, incorporadas não somente para a previsão do tempo, e sim para a prevenção de impactos fortes, como rachadas, como trombas da água, como chuvas intensas que têm deslocamento muito rápido e que nós precisamos tomar decisões de alertas em poucos minutos. E na prática, como é que esses alertas chegam até as comunidades, os moradores, a população? O CEMADEM, junto com seus parceiros, estabeleceu protocolos de como esses alertas são preparados, são enviados, no caso, para o Senad e os parceiros federais, e esses parceiros trabalham, digamos, o controle, o gatilho, para disparar os alertas para as defesas civis estaduais e municipais ou agentes locais. Isso não significa que o CEMADEM não consiga enviar também para os alertas, os alertas para as defesas civis. Só que hoje, atualmente, nós estamos em um protocolo, trabalhando interinstitucionalmente, para que essas informações de alertas não fiquem somente concentradas no CEMADEM e tenham uma rápida difusão, não somente no Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, e se também em outros ministérios. Por exemplo, o CNAD, ligado ao Ministério da Integração, a ANA, a Agência Nacional de Água, ligada a outros, o Ministério do Meio Ambiente, a CPRM, o Ministério de Minas e Energia, e assim temos elementos para rapidamente ter essa difusão e a qualificação. O que significa qualificar alertas? Significa que uma vez que você emite o alerta, não acaba o trabalho do CEMADEM. O CEMADEM continua monitorando o progresso desses eventos e também verificando se os níveis de alertas, moderados, altos ou muito altos, precisam ser atualizados. Nós sabemos que, por exemplo, uma chuva pode desencadear chuvas intensas posteriores, como também chuvas menores, e, portanto, os alertas podem ser, digamos, dinamicamente atualizados em tempo real. Tudo isso dentro de um ambiente interdisciplinar, um ambiente de operação, onde o meteorologista tem comunicação plena, direta, contínua com o engenheiro, com o hidrólogo, com o geólogo, com o cientista social, o especialista em desastres naturais e o jornalista. E, por sua vez, também apoiados por pesquisas de médio e longo prazo, que permitem incorporar novos elementos de ciência, tecnologia e inovação para a qualificação constante. Então, daqui a pouco, nós continuamos com as pesquisas. Obrigado. Estamos de volta com o Conexão Ciência. O tema de hoje é monitoramento e alerta de desastres naturais. Aqui no estúdio está Mário Mendiondo, coordenador-geral do Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais, o CEMADEM. Mário, então, quais são as pesquisas que o CEMADEM está desenvolvendo atualmente? O CEMADEM, a partir de 2014, trouxe um elemento novo, que são 75 novos concursados de carreira, entre eles, vários da área de pesquisa, pesquisadores adjuntos, trabalhando em pesquisas relacionadas a desastres. Significa pesquisas de meteorologia aplicadas para desastres. Pesquisas de hidrologia, inundações, alagamentos, inundações progressivas, rápidas, intensas, ligadas aos desastres. Pesquisas relacionadas com todo o comportamento social, a reação social, como a sociedade incorpora, assimila elementos que são prévios à ocorrência de desastres e se organiza para atendê-los de uma forma rápida e resiliente. Pesquisas com geodinâmica, pesquisas relacionadas com a geologia aplicada para desastres naturais. Aplicada significa na prevenção, a antecipação e qualificação de alertas. O CEMADEM não atua no pós-desastre, trabalha sempre na antecipação. Pesquisas relacionadas também com saúde e epidemiologia. Por exemplo, os surtos de dengue que nós temos no Brasil nesse momento estão associados aos regimes de chuvas e, portanto, são importantes tecer alianças com parceiros federais, estaduais, para ver como antecipar esses surtos, para entender que a população assim preparada poderá atender melhor e estar melhor antenada e antecipada para esses desastres. E talvez não termos esses surtos na quantidade e o perigo que eles representam para a sociedade e a economia em si. Pesquisas também relacionadas à forma de integrar vários desastres que podem estar ocorrendo ao mesmo tempo. Por exemplo, chuvas intensas e prolongadas numa região, no caso de Salvador, nesses dias, propicia os deslizamentos, os movimentos de massa e de detritos associados a enxurradas, alagamentos e inundações bruscas e urbanas. Então, quando esses elementos, esses fatores juntos trabalham, o pesquisador, aplicando o seu conhecimento de meteorologia, o pesquisador, aplicando o seu conhecimento de geologia e hidrologia, devem trabalhar junto. Como integrar isso? E não integrar simplesmente na teoria, integrar na aplicação e na qualificação de um alerta. Um alerta é um relatório que pode variar na sua extensão, que deve ter os elementos técnicos importantes que corroboram e circunstanciam a gravidade, o nível do alerta. E isso ser feito rápido, em tempo real. Quanto tempo você leva para fazer um relatório de duas páginas, por exemplo? Colocando informações, tabelas, conclusões e recomendações. Tudo isso em tempo real significa que há elementos de conhecimento, de escrita, de ciência, de tecnologia, de inovação, que devem ser rapidamente incorporados dentro do processo da emissão do alerta. E apesar de relativamente novo, o Samadain foi criado em 2011, essas pesquisas já têm resultados? Claro, têm resultados. Obviamente, isso é progressivo, porque esses novos pesquisadores iniciaram em 2014, estão em estágio probatório, mas eles já trazem uma bagagem prévia, ou porque já tinham linhas de trabalho ligadas a desastres naturais, ou trabalhavam também com parceiros nessas áreas, sobretudo nos últimos anos. Mas é importante dizer que essas pesquisas não são um modelo isolado brasileiro do que acontece no resto do mundo. Nós temos nesse novo marco, pós-2015, agora na Conferência Internacional de Desastres, realizada na cidade de Sendai, no Japão, que tem como lema fundamental a redução dos riscos de desastres para essa década e meia, ou seja, 2015 até 2030, onde nós temos várias linhas prioritárias para atacar. A pesquisa aplicada em desastres é uma delas. Mas o fundamental, o que sempre a pesquisa deve levar em conta, é que o entendimento do risco deve ser facilmente compreendido, não somente por especialistas, e sobretudo pela população. E hoje as pessoas, elas entendem os riscos que estão ocorrendo nesses locais? O CEMADEM trabalha com treinamentos, capacitações em várias partes do Brasil e com agentes comunitários e com atores locais. Por exemplo, temos um projeto de pluviômetros nas comunidades, quase mil pluviômetros doados a comunidades locais, bombeiros, defesas civis, defesas civis estaduais, municipais, agentes comunitários que recebem não somente o equipamento, esse treinamento e capacitação contínua para incorporar essa sociedade resiliente. Essa visão de que precisamos ter esses alertas qualificados chegando rápido aos órgãos oficiais, mas precisamos também a população estar preparada para reagir rapidamente e de boa maneira perante um risco, perante um desastre iminente. Então, toda essa capacitação é dada pelo CEMADEM e qualifica também esse outro lado que precisamos que esteja preparado, que esteja pelo menos treinado. E, obviamente, temos um trabalho aí pela frente para fazer nessa década e meia com as universidades, com as escolas. As escolas ocupam um papel importantíssimo nessa promoção, nessa divulgação, nessa capilaridade. Aquela adolescente, aquela criança que tem algumas aulas ligadas à resiliência, à prevenção de desastres na sua escola, ela pode ir multiplicar isso com seus pais, com seu ambiente familiar e assim ir crescendo para um déficit, um passivo que nós temos muito grande ainda para os próximos anos, para vencer, que é capacitar a nossa sociedade para ser uma sociedade preparada frente aos desastres. O que é resiliência? Resiliência é uma capacidade, primeiro que é uma definição multidimensional e aplicada para vários setores. Mas, em si, poderia ser uma definição que é a capacidade de ter um setor, uma comunidade, para não somente resistir, e se se adaptar a uma condição nova. Uma condição que não estava imposta antes. Essa condição nova pode ser uma condição adversa. Então, como é que eu reajo, você reage? Nós reagimos como comunidades, como comunidade local, perante uma iminência de uma chuva intensa que pode deflagrar deslizamentos ou enxurradas. Se eu tiver uma resiliência muito alta de forma particular, porque eu fui treinado, mas eu não tenho um protocolo comunitário com você, com o seu grupo, pode ser que eu escolha uma rota de fuga e esteja, de alguma maneira, atrapalhando a rota de fuga de outros. Então, a resiliência, ela também é uma definição que tem uma escala. Quanto mais a população e a comunidade trabalham de forma coordenada, organizada e planejada, a resiliência tende a aumentar. E, portanto, esses eventos extremos tendem a ser mitigados. Obviamente, não é uma definição que é para um único evento, e sim para um preparo para a vida. E isso deve ser incorporado e treinado continuamente em todo o ambiente que nós vivemos. Não somente na escola, também no trânsito. Como é que nós colocamos resiliência no trânsito? Além das placas de sinalização para velocidades, ou as placas normais que nós temos, nós precisamos hoje no Brasil colocar mais placas sinalizadoras para que a população que está nas ruas, nos carros, nos ônibus, tenha elementos de como reagir perante uma situação iminente. É muito comum aqui no Distrito Federal e em cidades brasileiras, nós temos uma dúvida de um motorista atravessar ou não uma ponte alagada, às vezes com poucos centímetros de água, e nós já temos muitos casos lamentáveis onde o ônibus fica parado no meio, um carro elevado pela corrente e vidas são ceifadas, simplesmente porque falta uma sinalização adequada que diga, cuidado, se o nível de água nesse ponto estiver acima dessa marca, por favor, nem tente atravessar na rua. mantenha onde você está. Esses são elementos também que ajudam a ter uma resiliência maior da sociedade perante os extremos meteorológicos e hidrológicos, como exemplo. Mário, e para o futuro, então quais são os principais desafios? Os principais desafios é entender tanto o Brasil, organizado nas esferas federais e estaduais, e a sociedade organizada e a iniciativa privada, onde nós estamos. Se nós compararmos com outros países, caso Japão, Estados Unidos, Europa, por exemplo, nós precisamos ainda trabalhar muito para chegar a um patamar equivalente. Não é igual porque o nosso país é diferente na extensão, na cultura, nos biomas, em todo o aspecto tropical e subtropical. Mas se podemos comparar em termos de investimentos? Hoje, mais ou menos, podemos dizer que para os próximos 15 anos, que é esse novo marco de década e meia, pós-Sendai, nós precisamos investir em torno de quase 20 vezes mais do que temos investido em ciência, tecnologia e inovação para redução de desastres. Isso é um número muito alto, mas que é viável de poder ser praticado nos próximos anos, mas que permite já ter uma ideia do planejamento. Obviamente, esses números não são para uma única instituição. Isso é para todo um protocolo, um ambiente que formaliza essa estrutura da sociedade organizada perante os desastres. Ok, Mário. Muito obrigada pela entrevista. Foi um prazer. Obrigado. E o Conexão Ciência fica por aqui. Você pode conferir os dias e horários das reprises na página da EBC ou da Embrapa na internet. Assista ao programa também no canal da NBR no YouTube. Obrigada pela companhia e até a próxima semana. Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON e Legendas por TIAGO ANDERSON